Agora faltam oito minutos para as três horas da tarde, estamos de volta com o Conexão Futura aqui pelo Canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a redação é uma das partes mais importantes e também uma das que mais assustam os candidatos. A redação vale 20% da prova e é a única parte do concurso que exige do candidato habilidade de escrita. Então, a obra de Liban Barreto, por exemplo, tem características como denúncias contra o racismo e a desigualdade social, além da inquietação política em relação à Primeira República, o ótimo material para medir as habilidades dos candidatos. Então, é sobre a prova do Enem e a redação que vamos conversar agora com Alexandre Guimarães, professor do site Descomplica. Alexandre, boa tarde, obrigada pela presença. Alexandre, primeiramente é preciso que o aluno compreenda a proposta da prova de redação do Enem, né? Ainda é difícil para os estudantes perceberem como é que ela é aplicada e que conhecimentos são exigidos na redação? Olha, muitos alunos ainda têm uma certa dificuldade ao perceber que a prova do Enem, ela tem uma proposta diferente do tradicional exame vestibular. A proposta do Enem hoje, ela é uma prova que cobra muito mais a percepção crítica do aluno na leitura, na capacidade de argumentação, na capacidade de compreensão do mundo que ele está lendo. Então, a primeira perspectiva do aluno é que ele vai ser cobrado a partir do seu conhecimento de mundo, da leitura crítica que ele faz do mundo que o cerca. O que é importante, então, na prova de redação? Ele tem que saber relacionar conteúdos, selecionar partes mais importantes, se organizar em relação a isso para fazer a prova? Sim, a redação, ela vai cobrar do aluno, em primeiro lugar, uma capacidade escrita, de forma clara, concisa e precisa, e depois uma capacidade de argumentação. Mas não é uma argumentação muito estereotipada, é uma argumentação que dá liberdade para o aluno de expor-se de forma crítica, de forma que demonstra o certo conhecimento de mundo. Então, o aluno tem que ter em mente que ele precisa ser um conhecedor do mundo, ser uma pessoa que vai atuar de forma crítica, atuar de forma lógica e buscar sempre a clareza, a precisão e a concisão no texto. A gente pode dizer que a prova de redação, ela une conhecimentos de diversas disciplinas e é importante que o aluno ligue esses fatos e esses conteúdos? É, uma das competências do Enem cobra do aluno essa capacidade interdisciplinar, essa capacidade de saber pegar um conhecimento de geografia, pegar um conhecimento de filosofia e propor de forma lógica, de forma precisa no seu texto. Então, aquele conhecimento das aulas de filosofia, das aulas de história, das aulas de geografia ou até mesmo da literatura, devem e precisam ser usadas para complementar, para enriquecer o texto do aluno. Você falou de literatura, a gente citou o Lima Barreto aqui na abertura da entrevista. Assuntos que permeiam a obra do Lima Barreto, como o racismo, a desigualdade social, é importante que o estudante saiba relacionar isso com conteúdos atuais, com o contexto atual para a prova de redação. Isso pode ser abordado de alguma forma nas provas do Enem? Sim, sim. Não somente na redação, mas a proposta do Enem é fazer uma abordagem social. Então, ele pega os textos e, principalmente, dá preferência a textos que trabalhem com questões sociais. O Lima Barreto é muito atual. As questões discutidas por Lima Barreto no início do século XX são questões que estão presentes até hoje, como a questão do racismo, a questão da desigualdade. E, assim, ler Lima Barreto é fazer sempre essa ligação com questões que nós estamos vivendo hoje. O Lima Barreto, inclusive, quando fala do racismo, ele nos dá uma frase que eu costumo dizer para os alunos que é uma frase que você pode explorar, uma frase que você pode colocar em uma redação. O Lima Barreto diz que o negro é um exilado na sua cor. Então, pegar esse exílio do negro quando ele vive um período de pós-libertação dos escravos e dizer que essa libertação foi externa e não interna, que ele continua preso nessa cor e trazer para o que nós vemos hoje, como as questões do racismo eclodindo na sociedade em todo lugar, enriquece o seu texto, faz esse diálogo interdisciplinar e torna a sua redação mais forte, mais precisa e mais direta. Tem até casos recentes do futebol que o aluno pode relacionar com a obra do Lima Barreto. Sim, sim. A questão do Somos Todos Macacos, a questão das polêmicas racistas no estado de futebol. Você pode, sim, fazer essa ponte na redação entre o momento que vivemos hoje, ou seja, a questão discutida novamente do racismo e como isso era visto no início do século passado, como essa questão do racismo não se modificou na sociedade. Ainda tem segmentos da sociedade que excluem o negro independente da sua questão social, no caso do jogador de futebol. Tem dinheiro, tem um estado social diferenciado, mas continua exilado na sua cor. É a frase do Lima Barreto. Então você usa isso numa redação, mostra conhecimento, mostra clareza, mostra aspecto crítico e mostra que você usou a literatura como elemento que dialoga o tempo todo com a nossa realidade. Isso não só na redação também, né? Isso nas outras provas do Enem, essa relação com o contexto atual é importante. Sim, sim. Prova de linguagens, né, do Enem? Sim. A prova do Enem não é uma prova de português, é uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E o que é cobrado do aluno é a percepção, a leitura de mundo, ser um leitor ativo. Eu vou ler uma charge, eu vou ler uma tirinha, eu vou ler uma crônica, mas não de forma passiva, e sim atuando. Eu vou ler, vou fazer relações, vou fazer links com outras questões, questões da filosofia, questões da literatura, da história, e tudo isso vai te dando elementos para você fazer a sua redação. Então eu digo para o aluno, aproveita o que você está lendo na hora da prova de linguagens e pega aqueles elementos para a sua redação, porque certamente você vai usar questões que estão ali, questões críticas, como um embasamento para a sua argumentação. Alexandre, para a gente encerrar, falta pouco menos de um mês para as provas do Enem, nos dias 8 e 9 de novembro. Então eu queria que você desse uma dica preciosa para os estudantes que estão nos assistindo, que vão fazer a prova de redação. Pois é, a dica que eu posso dar para vocês é a seguinte, atentem para a questão da estrutura e atentem para a questão das cinco competências cobradas pelo Enem. A primeira competência do Enem é competência de linguagens, é aquela competência que vai cobrar de você habilidade no uso da língua. Apesar do Enem falar muito de variedades linguísticas, a variedade que ele te cobra na redação é a variedade culta. Atentem para questões de ortografia, de sintaxe, de concordância. A segunda competência do Enem é a competência da argumentação. Seja claro, seja direto, evite construções invertidas da sintaxe, procure a clareza. O Enem quer um aluno que seja claro, mas que seja crítico. E por fim, a proposta de intervenção. É aquele momento em que você vai apresentar a sua análise do contexto a ser debatido, do contexto a ser discutido. E nesse momento, você não tem que dar a solução para o problema, mas você tem que mostrar que você sabe do problema e que você sabe discutir sobre ele. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu queria aproveitar e mostrar para quem está em casa o site do Descomplica, descomplica.com.br. Nesse site, você também encontra dicas preciosas para todas as provas do Enem agora em novembro. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre educação indígena. Os professores indígenas já são maioria nas aldeias brasileiras, mas ainda falta formação para garantir aos alunos a educação bilingue e intercultural que eles merecem. E você não pode perder essa discussão. Então, desde já, mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri